Fala aí família do Shopping das Impressoras, seja muito bem vinda a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo de hoje você pode reparar duas coisinhas né a primeira é o título desse vídeo aqui né como economizar mais de mil reais com a Cônica Minolta e a segunda coisinha aqui é que olha esse cenário aqui atrás de mim se você acompanha o último vídeo do Shopping das Impressoras eu fiz um cenário, beleza? então se você ainda não acompanhou, vou deixar aqui na bio aqui você vai lá, clica no link e vê esse vídeo, tranquilo? então antes de mais nada, antes de eu entrar nesse assunto que é polêmico né como economizar mais de mil reais com a Cônica Minolta deixa aí o seu like, comenta aqui, se inscreva aqui no canal e também ative o sininho para que você não perca mais notificações desses conteúdos incríveis que estão chegando aqui pra você né de primeira linha, a gente não então vamos pro vídeo como economizar mais de mil reais com a Cônica Minolta é possível isso Lucas? é possível deixa que você entenda como é que funciona o seu custo página e os consumíveis da sua máquina beleza? então vamos comparar peguei aqui um aparelhinho aqui que é muito usado aqui pelos nossos clientes e pela nossa empresa cujo nome dele aí, vou mostrar aqui se você já reconheceu, é ele mesmo é o Multi Reset beleza? esse aqui é o Multi Reset das unidades de imagem porém, temos o revelador também que eu vou estar trazendo pra abordar em um novo vídeo então não deixe de comentar aí se você quer que eu aborde mais vídeos como esse falando sobre o Multi Reset e um pouquinho de custo página pra você diminuir aí né, os seus gastos né de repente você tá gastando demais então, vamos lá então tem aqui na minha mão o Multi Reset aí você me pergunta assim Lucas, qual é a função do Multi Reset e por que esse Multi Reset pode fazer eu economizar até mais de mil reais fechou? então vamos lá o Multi Reset, como o nome dele já diz ele receta as unidades de imagem isso significa o que? que a sua unidade de imagem ela tem um tempo de vida útil é pois é galera isso significa que pra cada máquina que você pegar aí ela vai mostrar lá no catálogo dela que ela tem um certo tipo de vida útil a sua unidade de imagem beleza? então ela vai falar assim minha unidade black na minha 554 faz tanto faz 120 mil e a minha unidade black na C224 ela faz 70 mil beleza? e minha colorida faz um tanto e minhas unidades coloridas na 554 faz tanto né então Lucas mais um Multi Reset né que serve tanto pra linha 0, final 8 e final 4 né eu tenho duas máquinas aí de final 4 mas eu li aqui no catálogo e vi que as duas tem um tempo de vida útil no meu software da minha máquina diferente aí eu falo galera pois é, tem mesmo mas se você pegar e olhar um cilindro de uma 554, de uma C224 né uma aí é pra imprimir 55 páginas por minuto e a outra pra imprimir 22 páginas por minuto né então você se pergunta mas o cilindro é o mesmo por que uma faz 70 mil e a outra faz 120 mil né por que o catálogo fala isso? aí eu te respondo galera porque nas suas unidades de imagem se você retirar elas aí da sua máquina e verificar na parte de baixo ou na parte lateral aí dela você vai verificar que tem um chip e esse chip é responsável por quando chegar até um certo tempo de vida útil na sua máquina ele vai parar e vai te acusar e falar assim agora você precisa comprar uma nova né mas se o cilindro é o mesmo e na 554 ele fala pra você que você pode imprimir até você pode imprimir até 120 mil impressões o que vai diferir de uma C224 né eu tô pegando duas máquinas aqui como exemplo que é basicamente isso que acontece aí no catálogo de repente pode não ser a 554 de repente você pode olhar aí e formar 454 entendeu você vai dando uma olhada aí no catálogo e ele vai te falar beleza? e você pode reparar você mesmo pode ir lá e conferir e fazer essa comparação com você e depois olhar o seu cilindro aí você se pergunta assim mais uma cilindro da minha unidade de imagem né tanto colorida quanto black são iguais correto Lucas? correto e o que vai mudar? exatamente aquele chip que eu tinha falado então o software da sua máquina ele vai determinar pra você qual é o tempo da sua vida útil por isso que normalmente você pega pessoas que usam o multireset e ele fala assim pra você ah então isso que significa que ele vai aumentar a vida útil da minha máquina essa afirmação está correta? não ele não vai aumentar a vida útil da sua máquina por quê? porque o seu software vai estar lá avisando pra você que você tem aquele limite de impressão como vida útil então você rodou lá 70 mil impressões vai falar que depois daquilo lá sua vida útil já foi correto? porque ele girou né e consumiu né então já te gerou um custo a cada impressão que você roda ele roda toner roda cilindro independente se é 5% de área de cobertura ou 100% se você rodou fez uma impressão você tem um custo entendeu? e isso já conta pro sistema e quando você tem o multireset o legal é que né ele vai te permitir ir além ou seja você chegou até a final da sua vida útil né por exemplo você tem uma CB24 que ele fala que a sua unidade black aí é pra 70 mil impressões e a sua unidade colorida é pra menos aí né 70 mil impressões e ele fala que chegando nisso você tem que trocar mas aí igual eu tinha dado um exemplo lá que se eu pegar uma de outra máquina no catálogo ela tá falando que eu vou trocar aí com 120 mil impressões aí você coloca o multireset instala lá depois eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês ensinando a como instalar esse multireset e você dá uma carga a mais pra essa máquina eu poderia falar que você dá uma vida útil mas é mentira porque lá no software como eu já tinha explicado ele não dá então ou seja você vai fazer o reset da sua unidade de imagem e aí sim você vai poder usar a sua unidade de imagem enquanto ela der qualidade beleza a cônica minota ela não vai te garantir que após aquilo lá vai te dar qualidade mas o shopping das impressoras aqui por experiência ele fala se você usar o multireset você ainda consegue ir um pouquinho além então fazer mais impressões você mesmo com o seu olhar vai conseguir vai conseguir verificar na sua impressão se ela tá saindo com uma qualidade boa ou se ela tá saindo com uma qualidade ruim aí você vai falar assim agora já é a hora de trocar beleza e quando você for trocar a sua unidade de imagem e o que o multireset vai te facilitar né lembra quando você viu não sei se você já viu mas por acaso você já viu tem pessoas que eles trocam o cilindro então ele pode pegar tirar o cilindro de uma colocar na outra e o multireset ele te facilita o que? você trocar diretamente a unidade de imagem então se você quiser por exemplo pegar a unidade de black essa unidade de black que você tem na sua máquina e colocar no lugar da cian da magenta da yellow você consegue colocar se você não tiver o multireset você consegue perceber que você consegue inverter as cores que são que fazem parte do cian magenta e yellow mas você não consegue inverter com black porque aí dá código na sua máquina e o multireset aqui ele vai permitir que você coloque black em todas as máquinas e isso é legal por quê? porque aí se diminui o seu custo então vamos pegar aqui a seguinte coisa já diminuindo o custo por não ter que trocar o cilindro na hora que o software falou você conseguiu aproveitar ele mais por um tempinho a mais e outra você agora além disso você consegue colocar unidades black em todas as regiões então por enquanto quando você comprou a máquina você usa aí as unidades coloridas dela tudo normal aí acabou o vídeo do auto delas você usou o multireset usou até onde você acha que dá não está dando mais qualidade quer trocar em vez de você comprar uma colorida e pagar o valor o dobro do valor aí da sua unidade black não você pode comprar uma unidade black e colocar na sua máquina isso significa aí que você já economizou metade do que você compraria aí hoje no Shopping das Impressoras uma unidade black aí está em torno de 950 em torno aí desse valor você tem que ligar aqui e conversar com nossos consultores para ele poder estar te passando eu não faço parte assim ele me deram mais ou menos o valor em média então basicamente aí 950 tanto para a unidade 8 quanto para a unidade 4 fechou? da linha 4 e aí se for já da da linha 0 C380 e por aí vai você tem que ligar aqui e verificar certinho com os nossos clientes fechou? e o interessante sobre o cilindro aqui que eu vou falar sobre a unidade de imagem em questão de custo de compra que é legal você entender é que a linha final 4 a unidade de imagem dela está mais cara que a final 8 ah Lucas mas a linha final 8 ela é mais nova do que a final 4 e ela está mais cara beleza? sim por quê? porque a linha final 4 apesar de ser uma linha ótima ela já não é mais produzida mas como foi uma linha muito produzida no mercado tem muita peça dela beleza? então tem muita gente que compra aí C224 máquina de final 4 por exemplo que são muito boas e é legal você comprar uma máquina de final 4 porra te recomendo pra caramba é muito boa beleza? é muito poxa sério de verdade é muita boa qualidade você consegue ter um aproveitamento dela bom ela te dá um custo-benefício legal e eu recomendo que você compre também porém se você for falar em custo em relação a final 8 a unidade de imagem da final 8 ainda são mais baratos do que a linha final 4 porque é uma máquina que está sendo produzida ainda no mercado né? então te dá um custo menor ainda do que a sua linha final 4 fechou? e quando eu digo que você pode economizar mil reais é pelo seguinte fator você iria pagar duas vezes o valor aí da sua unidade black então vamos supor aí né? eu vou até poxa não deixei aqui calculado aí o valor achei que eu tinha deixado mas vamos supor aí você vai pagar o dobro de 950 então suponhamos que você tenha as suas 4 unidades e você tem que trocar você vai pagar o dobro de 950 em cada unidade sua deu pra pegar ele só se fazer a conta fazer a multiplicação aí duas vezes esse valor de 950 aí que vai dar o valor total aí da sua unidade colorida se você quiser colocar né? você tem no Multireset ele faz você economizar isso então o Multireset que hoje no Shopping Expressoras deve estar em torno aí de uns 400 reais pra menos tá? não tem o valor valor de preço aqui você dá uma ligadinha aqui pros nossos consultores depois eu vou estar deixando o número aqui e você conversa com ele diretamente então temos duas sacadas aí já economizamos aí né? pro custo pago né? pro custo pago não entra só a sua impressão né? porque assim quando você faz a sua impressão obviamente você envolve todos os consumidores da sua máquina então você envolve o cilindro você envolve o seu toner você envolve a sua unidade reveladora as coisas que são habitualmente trocadas aí tá bom? você que já tem a cônica talvez você já entenda o que eu estou falando você que ainda não tem é bom que você pegue essa dica ainda mais se você estiver querendo comprar a sua cônica minota beleza? então ele vai te fazer economizar no valor dos cilindros e também vai te dar uma vida útil ou seja você vai ganhar a mais que isso aí fala assim Lucas em questão de impressão né? quando eu faço impressão suponhamos aí que a gente consiga imprimir em média de 70 mil até mais um pouquinho aí com com o nosso cilindro aí original tá? se você comprar um cilindro aí que seja paralelo porque hoje é comum né? no mercado tem no mercado livre né? você acha diversos tipos de produtos acha produtos muito bons como também acha produtos que não são originais também então tome muito cuidado na hora de você comprar né? compra de um lugar certo para que o Shop 2 é preciso te dar um produto com qualidade né? com confiança aí esse é a melhor coisa além de todas as explicações e de uma ótima consultoria né? te explicando como utilizar tudo né? entretanto aí você tem que observar vale a pena não comprar esse tal cilindro porque às vezes você quer economizar aí na compra de um cilindro 100 né? você economiza 50 80 reais aí e vai ver na hora o cilindro que você coloca ele não vai te dar essa rentabilidade muito boa então você já perdeu aí um custo porque o seu cilindro era para ir a tal ponto daí o seu cilindro não foi até esse tal ponto porque de repente você pagou mais barato né? e o seu barato saiu caro né? todo mundo conhece essa né? que o barato sai caro isso acontece então sempre é bom você comprar em um lugar que te dê confiança e o shopping dos impressores te dá toda sua confiança beleza? mas se por acaso você for comprar aí no mercado livre se atende beleza? então ganhamos aí custo né? na compra dos cilindros que agora a gente consegue usar o black e conseguimos também adiantar então beleza Lucas se eu guardar né? vou passar aqui um pouquinho de custo-paro pra vocês depois a gente vai ter uma live né? do meu pai que eu e o Rogério Maluf só pra explicar aí pra vocês sobre o custo-paro então deixa aqui no comentário se você quer essa live de custo-paro pra entender um pouquinho mais sobre essa parte de gastos em si fechou? então o que é legal né? comprou o multireset fez a fez a instalação do multireset aí que eu vou estar ensinando no próximo vídeo aqui pra vocês teve né? economizou aí bem mais que mil reais eu falei que você economizar mil reais você vai economizar bem mais que isso só por poder colocar só cilindro black na sua máquina e aí você quer saber como é que você paga essas impressões essas impressões não essas unidades de imagem né? como que eu consigo ainda baratear né? e pagar fazer a máquina alta se pagar ela mesma se pagar é simples guarda aí ó vou falar baixo tá? guarda aí 4 centavos por impressão então toda impressão que você fizer na sua máquina guarde 4 centavos beleza? guardou 4 centavos aí multiplica aí por 70 mil 80 mil impressões que você fez na sua máquina pra gastar até esse cilindro eu tenho certeza que o valor que vem aí pra você que eu vou até fazer como eu não tô com o calculador aqui pra fazer com vocês aqui agora eu vou fazer a conta eu vou deixar ela aqui tá? vai dar esse valor aqui isso eu vou multiplicar aqui ó 4 centavos por 80 mil beleza? impressões gasto aí na sua máquina que eu vou dar vou basear aí mais ou menos nesse tanto de impressão tá? guarda aí esse dinheiro e vê se esse valor tá aqui paga o seu atendimento técnico beleza? sua hora técnica vou fazer um vídeo falando sobre hora técnica porque às vezes você acha que isso é tão caro e vê se pagou as suas unidades de imagem e se ainda não sobrou dinheiro pra você beleza? pra você investir em outro equipamento então se atende beleza? esse foi o vídeo de hoje aqui do Shopping das Impressoras eu aguardo você no próximo vídeo pra eu te dar mais dicas como essa aqui e não deixe de seguir as nossas redes sociais tanto como Facebook Instagram se inscreva aqui no canal mais uma vez e se você quiser entrar em contato aqui com o Shopping das Impressoras vou tá deixando o número aqui na tela pra vocês e é isso conto com vocês no próximo vídeo beleza? Shopping das Impressoras a original tchau! Música Tchau! 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 Tchau!